Plátex 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 Mi dújde mi grub, kóyto áz Rázbráh, cě mógá da živé já bez tebe Vzé, kakvo to vzé, no áz Sám nov čovék, scega ti si v moi intézk Controle, control, control, control. Tito, sabe como é a mudança? É a mudança, a mudança. Talvez não quero mais, mas não quero mais, mas quero te ver, se pular. Não, não me se pular, mas você decidiu que você não me desculpe, não me desculpe. Pula, pula, pula. Nunca eu estou lupando, mas ainda eu desculpe, se está tão longe, em mim mesmo, não me desculpe. Não, não me desculpe eταν mais, mas me desculpe, mas você não conseguiu, mas até em pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Você quer. 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 Mas eu não tenho sensação. Mas eu sou um novo homem. Você está em meu controle. Você vai ver Como é a mudança de mudança? Talvez não goste de sua pergada Não sei porque, mas goste de te ver, para te pular Não, não se pular, não se pular, não se pular Não se pular, não se pular Não se pular, não se pular Não se pular, não se pular, não se pular Não se pular, não se pular, não se pular Não se pular, não se pular, não se pular 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 Eu quero dizer que eu sou um amor Eu quero dizer que ele vai me amar Eu quero dizer que eu não tem E eu não me amazô, eu não me o mais Eu não me amazô Eu não me amazô